Esse goleiro fez macumba pra não tomar gol. Não pode falar que é bem uma macumba, é uma fézinha ali que ele fez. Uma única coisa que ele não sabia é que o jogador iria descobrir. E aí, meu amigo? Não deu muito bom pro goleiro, não. Eu vou deixar o vídeo aí, mas antes curte o vídeo e me segue. Se liga. Transcrição e Legendas Pedro Negri